Você sabia? O Salmo 121 é o Salmo do Socorro Divino. Este Salmo é uma declaração de confiança em Deus como aquele que nos ajuda em todas as situações. Ele fala sobre a constante vigilância de Deus sobre nós. Agora, busque socorro divino sempre que precisar recitando esse Salmo em voz alta ou em segredo. Vamos lá? Recite comigo. Recite comigo. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, como aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, como o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, um guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121 de 1 a 8 Gostou? Curta, se inscreva e compartilha.